Fala galera, tudo beleza? Mais um vídeo do Emporio Tenista e hoje a gente vai estar trazendo para vocês as primeiras impressões que eu tive das novas Wilson Pro Staf, a 97LS, a 97 e a 97RF autografada. Vocês já deram para perceber aí uma mudança bem bacana, eu achei bem positiva a mudança da pintura com a tecnologia nova na pintura, que é uma pintura meio elástica, meio emborrachada que na verdade é a maior diferença dessa versão em relação às outras. De especificação galera, as raquetes praticamente continuam a mesma, parece que na 97 o swing, o weight aumentou um pouquinho então o peso dinâmico aumentou um pouco, a raquete então passa a ser um pouco menos manuseável, vamos assim dizer mas as especificações das raquetes continuam a mesma. Então essa aqui, a 97LS, continua com o mesmo padrão de corda, 18x16, uma raquete extremamente rápida, extremamente veloz com 290 gramas, sem corda e com um padrão de corda aberto para ajudar e facilitar no swing. Galera, raquete toda preta, no fosco preto, não é um preto, parece mais um grafite assim, muito linda, muito linda muito mascarada e com esse detalhe aqui no aro da raquete, que pega o meio da raquete assim uma pintura com brilho, uma pintura brilhosa, que eu achei legal, mas eu queria que ela fosse toda grafite fosca, bem mascarada, parecendo uma raquete protótipo assim, saca? Muito mascarada, muito bonita, eu adorei, a raquete parece ser muito gostosa de jogar, mas a gente vai fazer o review de todas, então nos reviews a gente tem uma condição melhor de dar esse feedback para vocês. Essa aqui então é a 97LS, que é a versão mais leve de todas as Pro Staff. Em seguida, galera, vem a Pro Staff 97, mesmo peso, 315 gramas, padrão de cordas 16x19, cabeça 97, mesmo esquema de pintura, mudando que o logo vem em laranja e essa parte do meio, em vez de vir em grafite, ela vem em laranja também, brilhoso, muito bonita a raquete, gente, quando eu vi nas fotos da primeira vez, eu pensei, nossa senhora, mas não inovaram em nada, a pintura está muito simples, mas é um simples meio vintage, saca? Uma pintura muito legal, eu gostei demais do design dessas Wilson Nova e eles estão de parabéns. No coração da raquete dá para você ver todas as especificações, muito mais fáceis de serem vistas, então ficou um trabalho mais bem acabado. Achei também, em relação à versão anterior, os groom estão mais bem acabados, então, assim, no geral, acho que a raquete está mais bem feita do que o modelo anterior. E por último, galera, a versão do Roger, que é a versão autografada, 340 gramas, uma raquete que você já pega, você já sente a diferença do peso das versões anteriores, então, mesma cabeça, 97, preço, 340 gramas sem corda, uma raquete que quando eu testei, ela é muito estável, mas, assim, não é para mim, não é para o meu braço, não é para o meu preparo físico, é uma raquete para quem já tem um preparo físico adequado, técnica adequada, diferença dessa versão anterior, que o logo da Wilson, não sei se dá para vocês verem, o logo é brilhoso, tem a assinatura do Roger, né, em algumas partes da raquete, como eu falei, tudo muito mais bem acabado que a versão anterior, vocês podem reparar, se vocês forem comprar ou comparar, o protetor de cabeça é mais bem acabado, tudo é feito, parece com o maior capricho, com o maior detalhe, e ela vem nesse saco aqui, que só nesse saquinho aqui, com a foto do Roger, eu acho que já valeria comprar a raquete. Bom, galera, essas são as primeiras impressões só das raquetes, os reviews a gente vai fazer a partir de semana que vem, de cada um dos modelos, peço desculpa a vocês por ficar tanto tempo sem postar vídeo, mas é a correria do dia a dia, né, é uma correria boa, porque o site cresceu bastante, então a loja está super legal, agradeço a todos vocês que me acompanham, se curtiram, deixem um curtir aí, quem não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma força lá no Facebook, e todos os links das raquetes, vocês poderem acompanhar as especificações, ver um pouco mais de foto, durante o review eu vou dar detalhes sobre todos os aspectos das raquetes para vocês, e é isso aí, pessoal, um feliz ano novo para todo mundo, e ano que vem a gente vai estar com tudo aí, falou? Valeu, abração e até a próxima! Falou!